Os casos de agressões a professores na rede estadual de ensino tiveram um aumento de 189% em 2018. Os profissionais da educação acabam sendo o alvo dos alunos que não conseguem lidar com os problemas fora da escola. A situação entre os alunos e professores de escolas públicas no estado de São Paulo não está nada fácil. Alguns adolescentes que deveriam se desenvolver intelectualmente se inspiram em terroristas e chegam a planejar ataques como o grupo que foi descoberto pela polícia militar de São José do Rio Preto que faz parte de uma comunidade na internet chamada Deep Web e apoiaram o ataque ocorrido em Suzano também no interior paulista. Alunos que sofrem pressões de todos os lados e quando chegam na escola o alvo mais próximo acaba sendo o professor. No lugar de colecionar boletins escolares, os professores estão cada vez mais registrando boletins de ocorrência na polícia. Em uma semana em Rio Preto foram três. Segundo dados da Secretaria do Estado da Educação divulgados em 2018, as agressões a professores tiveram um aumento de 189% nas escolas paulistas, uma relação que precisa ser revista com urgência. O cenário dentro de sala de aula é como se fosse um caldeirão prestes a explodir. Além da falta de valorização, estrutura, salas lotadas, o professor precisa também lidar com muitos problemas pessoais dos alunos que simplesmente não tem condições de se dedicar aos estudos. Daniela é professora de biologia numa escola na zona norte de Rio Preto. Ela conta que diante de algumas situações a reação dos alunos não é das melhores. Você vai para casa, você tenta conversar na próxima aula, só que aquilo não resolve e vira uma bola de neve. Aí a aluna engravida e você fala de métodos, mas é toda uma estrutura que faz ela engravidar pela segunda vez. Então você fica desesperançosa em certos momentos, mas também é uma força para você continuar. Só que é muito cansativo. Para este professor de sociologia, a atitude dos alunos dentro da escola é um reflexo do contexto social em que eles vivem. E como profissional, é quase impossível não se envolver com as histórias. Situação que abala muitos professores, inclusive emocionalmente. Então o professor tem que dar aula em várias escolas, o professor pega salas de aula super lotadas, o professor muitas vezes falta material, tem um problema estrutural mesmo da escola, que falta o básico para que esse professor possa dar aula. Então imagina, você tem um professor estressado, que ganha mal, que tem que dar aula em várias escolas, e isso vai fazendo com que essa relação fique cada vez mais desgastada. Então, qual seria a solução para acabar com os conflitos dentro de sala de aula? Manuel é professor aposentado, trabalhou 30 anos na profissão e acredita que muita coisa precisa ser resgatada. O que nós temos que fazer? É fazer um resgate, principalmente um resgate interior de cada um, a entender que nós precisamos pensar a escola todos os dias e pensar, refletir cotidianamente, até porque o mundo é dialético e ele muda a cada instante, a cada momento, a cada respirar. Uma profissão importante que estimula sonhos, desenvolve talentos, mas que tem gerado desafios gigantescos para esses profissionais. Eu costumo dizer o seguinte, eu brinco com meus alunos que todos os dias, quando eu acordo cinco e meia da manhã para ir para a aula, eu encaro o espelho, dou uns dois tapas na minha cara e falo assim, eu sou o melhor cara do mundo. Então, eu imagino que a maioria vai motivado sim para dar sua aula. E falar em futuro é um pouco complicado, porque o futuro vai ser consequência do que está acontecendo no presente. Nós procuramos a Secretaria de Educação do Estado para falar sobre esses dados, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno.